Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina E hoje eu vou mostrar pra vocês a lava louças Electrolux 8 Serviços, modelo LE08B Lavando mais uma carga de louças Vou mostrar qual que é a carga hoje pra vocês Aqui no cesto inferior tem bastante copo Aqui embaixo também tem copo, tem xícara lá no fundo Tem uma tampa de plástico aqui Tem essa tampa de plástico aqui Tábua de carne, plástico Aqui tem mais copos e canecas Aqui tem pratos Vou mostrar bem que o pessoal fala que eu lavo louça limpa Aqui tem louça suja Aqui tem mais pratos Aqui tem esse fervedor, fervedor, leiteira Que ele tá aí bem sujinho Deixa eu tirar ele pra mostrar Olha a situação dele A gente vai ver no final como que vai ficar Encaixar ele direitinho aqui Aqui tem pilhas, tem outro prato Tem um prato pequeno aí no fundo Prato de sobremesa No cesto superior Tem aqui utensílios de cozinha Tem bastante talheres Tanto no cesto superior de talher quanto no inferior Aqui tem um potinho de plástico Aqui tem um potinho de plástico Tem um potinho de vidro Tem uma xicrinha pequena Um outro copo aqui Tem esse medidor aqui que tá sujo Tudo aí na máquina Pra lavar essa carga Eu utilizaria o Finish Powerball Que é vendido aqui no Brasil Se eu tivesse O meu acabou Eu vou usar esse daqui Que é o Finish Powerball Quanto que ele é vendido fora do Brasil Espero que venha pro Brasil logo Porque ele é um sabão excelente E tá acabando também Eu tenho só esse que tá aqui em cima E um dentro da embalagem Que eu vou até mostrar pra vocês Só tenho mais um que tá perdido lá no fundo Então eu vou colocar o tablet Tá aqui no compartimento pra sabão Esse tablet ele inchou um pouquinho Porque ele pegou umidade Ele tá mais gordinho aqui Eu tenho que dar uma apertada nele pra ele caber Assim ele entra mais fácil Agora entrou Pra pré-lavagem eu também vou colocar sabão Aqui é o compartimento de sabão pra pré-lavagem Vou colocar um pouquinho desse daqui Do Summit Que é vendido aqui no Brasil Em vários supermercados tem Vou colocar um pouquinho dele Com uma louça bastante suja É interessante colocar sabão Também pra pré-lavagem Quando a gente fecha Já esclore pra dentro da máquina Então agora eu vou ligar a máquina Vou utilizar o programa normal Ela faz uma pré-lavagem antes Da lavagem principal Apertei início Ela ligou a bomba Vai encher de água E eu volto quando ela estiver fazendo a pré-lavagem Bom pessoal Voltando com o vídeo Ela tá fazendo a pré-lavagem Ela tá fazendo até um barulhinho Não sei se a câmera vai pegar De água batendo em alumínio Em metal Na verdade é a água que tá espirrando Do pulverizador de baixo E batendo dentro daquela Leiteira, daquele fervedor Que eu coloquei pra lavar Desse daqui na verdade Tá passando aqui por baixo E batendo dentro dele Aqui a água da pré-lavagem Eu não sei se acha Eu não expliquei nenhum vídeo ainda Como funciona Pra quem não conhece A lavar louça Ela não fica o tempo todo Colocando água limpa Pra lavar a louça Ela enche com um pouquinho de água Aqui tem em média 3 litros de água E ela fica recirculando Essa água Em todas as etapas Então ela colocou essa água aqui Pra fazer a pré-lavagem Quando terminar os 3 minutos Terminar a pré-lavagem Ela vai jogar essa água fora Vai colocar mais 3 litros De água limpa E vai fazer a lavagem Até a água aquecer a 60 graus Depois ela vai jogar Aquela água da lavagem fora E ela vai encher 3 vezes Com essa quantidade de água também Pra fazer os enxáguas E deixar a louça limpa Ela não fica o tempo todo Utilizando a água limpa Aquele prato que tava bem sujo Aqui já saiu até um pouquinho Daquela espuma que tava grudada Aqui no fervedor Aqui tá fechado ainda Ele só vai abrir mesmo na lavagem Aqui ainda vai ter bastante sujeira É normal Porque ela tá fazendo A pré-lavagem faz uns 4, 5 minutos É com água fria A sujeira mesmo Vai sair na lavagem A pré-lavagem é pra tirar o excesso Bom pessoal voltando com o vídeo Ela já tá fazendo a lavagem Tem acho que uns 10, 15 minutos Vamos dar uma olhada Nem saiu quase fumaça ainda Aqui a água da lavagem Aqui o tablet já saiu Aqui as louças Que ainda estão sendo lavadas Tem um pouquinho de fumaça já Aqui vamos dar uma olhada dentro Tô curioso pra ver Olha ainda tem isso daqui A gente vai ver se vai sair Deixa eu ver se a câmera Vamos ver se isso vai sair Aqui a água da lavagem Deixa eu ver se consigo mostrar Aqui o excesso superior Ainda tem sujeira Que ainda tem um bom tempo de lavagem Pra acontecer Aqui ainda tá sujo Mas Vamos deixar a máquina lavando Pra gente ver depois O resultado final Agora então Vou voltar com o vídeo Quando a gente vai fazendo O enxágue final Bom pessoal Voltando com o vídeo Hoje eu não voltei No enxágue Mas sim Na secagem Pra gente dar uma espiada Vamos lá Na secagem ela fica parada Só com a água quente E o vapor Da água quente É que vai Secando as louças Então na verdade O ciclo já tá quase que finalizado Ela tá aí nos últimos minutos De secagem Vamos ver Vamos ver como ficou aqui Deixa eu ver se Consigo pegar Olha Tá limpinho E tá secando Na minha mão Isso por conta do líquido secante Isso por conta do líquido secante Essa secagem Tá aqui no fundo Tem só um pouquinho de água Aqui a louça do cesto superior Tudo limpinho Só aguardando mesmo Finalizar a secagem Só um pouquinho de água Aqui na frente da máquina Agora ela vai prosseguir com a secagem Ela fez a drenagem da água Que ela tava utilizando no enxágue Agora ela vai prosseguir com a secagem Agora sim, ciclo finalizado, louças limpas e quase secas, agora eu só vou deixar a máquina aberta Para as louças terminarem de secar Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima